A casa é minha Mas antes disso vamos aqui Fazer aqui um pouco de upgrade Temos ali 2.300 V6 Nós temos passado mal Principalmente amigos Aqui Perdão Aqui neste aspecto Power submission defense Vou de facto subir 1 2 3 4 pontos 5 Ok Investir um máximo Ainda ficamos com 200 200 Vamos aqui nos Levar seus strikes Por exemplo Porque não Podemos também pôr aqui O Apple Reversal Exatamente Mais fortes Em termos defensivos São aspectos que o Silcio tem Se calhar deixado um pouco para trás E que aqui A focar-me um pouco mais nisso Principalmente em termos de submissions A coisa vai ficar mais fácil Esperemos nós E mais fácil isto é Vai ficar mais difícil Perdermos por submissão E é de facto isso que o Silcio quer Porque Eu safo muito bem Já do spin de falso E se de facto o Silcio Consegue-se fortalecer No aspecto da submissão Vamos perder cada vez menos combates Outra coisa amigos Estas derrotas Que têm acontecido nos últimos episódios Também tem muito a ver Com os truques Que o Silcio agora tem Que encarnou A personagem de Roman Reigns Como vocês escolheram A maior parte de vocês votaram Em Roman Reigns E o Silcio se trouxe com todo o gosto Mas de facto o Silcio não está a adaptar Aos seus truques E apesar disso Eu gosto bastante Do estilo de luta de Roman Só que A coisa não está a ser mesmo muito bem Vamos ver se Se é hoje Que finalmente Ganhamos com os truques de Roman Reigns Amigos entretanto Continua aberto os votos Para que Depois deste próximo O próximo Contestado Está preparado por Roman Reigns Fazendo seu caminho Para o Reigns De Portugal Navey Sia Oh yeah Isto é ele O mais perigoso Amigos Como eu estava a dizer No próximo Purperview A seguir este Purperview O Silcio vai encarnar Os truques de outro Por isso vocês votem Hashtag E o lutador Que mais vocês gostam E que querem ver o Silcio A lutar Que reação Façam isso Por comentários Hashtag E o lutador Como vocês querem Que o Silcio De facto Use como O lutador Oh man Estou pronto para isto E seus truques Vamos ver como é Que vai correr Este combate No meio da semana Amigos Já sabem que no domingo Há mais Todos os dias Ao meio dia Sempre um videozinho No canal do Silcio Excepe para a segunda-feira A segunda-feira é aquele dia Em que vocês podem rever Os videos Ou o que perderam Ou os videos Do fim de semana Ou mesmo na própria live De sexta-feira Bem, olhando para o Bo Dallas O que está no lowdown aqui? Definitivamente Olhando confiante Em um ambiente de 1-on-1 Vamos descobrir Quem é o melhor Competitor Isso é certeza Não há gimmicks aqui Só uma boa Ação de 1-on-1 Oh Outro de nowhere Bo Dallas Que tem-se aproveitado Os triple freights E do Que os combates Oh my god A sério Se a Silcio lhe acerdas Bem jogado Bem jogado Sai daqui Toma-lá mais uma Dropkick E Bo Dallas A safar-se Oh 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 Meluco Não tem que ser avanços Não tem que ser avanços Amigos Ele também não tem Isso aqui é engraçado Come on Seus Bora, bora, bora Levanta Ui Seus era outra vez Ele é um grande miracle Para manter um deles Agora vai Agora vai Agora vai Anda aqui Anda aqui Como é que Branker A sério? Já se fô? 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 Não Olha pra isto Não, não Ele não tem-se afanso Aproveita 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 que ele não tem-se afanso Deixe cuidar Vem pescando Agora é que ele não tem-se afanso Ele não tem-se afanso Parte-lhe o pescoço Ela parte-lhe o pescoço Hashtag Parte-lhe o pescoço Amigos Bora aí Se pamar Hashtag Parte-lhe o pescoço Nobo Dallas Vamos ver se ele consegue Voltar às vitórias Depois de Combates épicos Mas E por bug Amigo Último jogo Último jogo Muitos de vocês Estão a dizer O bug é bug Não é bug Muitos de vocês estiveram A discutir nos comentários E estive atento Amigos Aquilo para mim É bug É não é bug É falha do jogo Porque Na realidade John Cena No último combate Facilmente tinha impedido O countdown Não se percebe E ele de facto tenta Só que Parece uma parede divisível E isso é um bug É a cena que não está bem Limada É arestas por limar E é pena que o WWE Não arranja Esse enroço De facto Era bom para quem gosta Para quem joga o jogo É isso Anda aqui Anda aqui Mais uma Nas costas Vai ficar com as duas costas Feitas no WWE Leves Toma 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 na boca Toma na boca Mais uma Anda aqui Anda aqui Anda aqui Como é isso? Como é isso? Eu posso Ficar o fogo All the way Over here Brio Não há nada E fazer outra linha aqui hoje! Oh! F***ing Clothesline! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai, amig! Oh, ele tá vindo aqui pra o pé de mim! Superman Punch! Oh, meu Deus! Oh, cara! Como um pão de pão de pão de pão de pão de superman! Assim tá bem! Bora, 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 bora! Spear coming! Acabou pra ele! Não venham cá com tangas, amigos! Não venham cá com tangas! Faz pinto falsas! Faz pinto falsas! Acaba já com este combate! Vamos voltar às vitórias, por favor! Vamos embora! One! Two! Fuuu! É sério? Como é que ele sabe? Ele agora tem signo de tudo e mais que não vai não sei o que é! O que é que ele decide, como o líder da Enlightenment diz ele próprio! Ele só tem que acreditar! Vamos tentar! One! Two! Isso vai passar outra vez! Oh, meu Deus! Se eles nem querem acreditar, como é que é possível? No jogo, ele está perdida! Olha! Há um atarde na esquerda! Existe um atarde pela frente! Anda aqui! Ando aqui! Oh! Bem jogado! e rompe as boas. Não de brincadeira, isto pode ser perto de ser terminado. Vamos acabar com isto. Já chega de sofrimento. Já chega de sofrimento! Aparece-me o pin, o pin dirty pin. Por favor, dirty pin. Não, parece o dirty pin. Um. Dois. E é tudo o que acontece. Este match continua. Não há de manter este cara dentro. Que tareia! Que burala se está levando, amigos. Que tareia! Estou a voltar outra vez da boa forma. Acho que é um combate simples em que precisam de ser mais à vontade. Bem jogado. Vamos tentar fazer mais uma vez. Superman Punch. Bom Senhor, isto não estava nem perto. Então isto é o que é que vamos acabar com isto. Olhe olhe olhe. Olhe olhe. Bulldog de Boo Dallas. Signatura aplicada. A princípio para o finisher. Aqui uma cotovelada mamanhosa. E vem o finisher de Boo Dallas. Será que o Silvio consegue safar? Vamos tentar, amigos. Come on, come on, come on, come on. E não consigo. Vamos ver se consigo safar-me do Pinto Fall. Pinto Fall, cuidado. Será que o Silvio vai perder novamente? Não. Calma. Estamos vivos, amigos. Estamos vivos. Vou, vou, vou. Oh, sério, Bulldog? Vamos ver. Só aqui, mano. Só aqui. Ah, está aqui mesmo. Vamos lá. Vamos ver isso. Spinebuster! Uma espécie de Spinebuster. Como ele ainda está consciente? Isso pode ser tudo? Vai ser Raman Reigns Poooo Partiu a cabeça ao bicho Superman Punch do Bramon Reigns Deve funcionar com Seels Vamos ver se é agora neste pino 1 2 E ele saca-se E ele saca-se Acredite-me, quando eu te digo que esse cara está enviado com isso. Oh, meu Deus! Pra Pins, de Bargueto! Oh, 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 oh! Pra que é que tu estás a levantar? Meu sou amiguito a tal lado! Bora, senhor, Avid... 1, 2, 3! Vem buscar o Winner, by Way of Pinfall! Vamos lá, meu! Já merecia. Oh, meu Deus! Voltamos às vitórias, amigos! Lá num combate simples, mais fácil... É claro, de ganhar. Mas era importante, de facto, este é a vitória à meia da semana, um combate de 4 estrelas. Com 2 Spears e 2 Superman Punch para derrotar este podadas. Nada, nada fácil. Este combate aqui amigos, este está feitinho, combate à meia da semana amigos. Espero que vocês tenham gostado, deixem aquele apoio, aquele comentário. Já sabem, o este é com o lutador que vocês querem que se use como o próximo finisher. Os próximos signatures que vocês querem tanto ver. Estão fartos de pedir. Amigos, já sabem que isto é, vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e...